Música 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 Ora, Saudações Netwebáticas, sejam então bem-vindos a mais um vídeo aqui no Netweb System Estamos aqui para continuar então os War Stories de Battlefield 1 portanto no último episódio tivemos então o último nível do Tank, portanto aqui os níveis de Tank, agora vamos para Friends in Nightplace portanto supostamente vamos jogar com um piloto de aviões que também foi uma novidade nesta guerra são máquinas voadoras muito poderosas vamos ver como é que isto corre e vamos ver mesmo portanto vamos começar aqui o episódio o capítulo 2, tivemos então um episódio e a parte dos dos tanques, que foi o capítulo 1 e agora temos aqui a parte 2 portanto vamos então eu nunca vi um piloto de aviões vamos jogar aqui a normal ai está vamos então ver o que é que isto dá não sou muito bom assim em conduzir aviões mas a pilotar aliás não é conduzir o termo mais acertado para designar estes veículos pronto portanto isto também foi um grande momento da guerra isto é o ecrã de loading os aviões ainda não estavam bem equilibrados ainda eram máquinas a serem testadas mas a guerra pronto surgiu e os aviões basicamente tornaram-se também um veículo de guerra Oh, por que não? Eu tenho você derrubado de qualquer forma. O que você tem? Fica a boca do Blackburn. Não deveria acontecer. Mas, você sabe, eu vou pegar aquele avião de qualquer forma. O que? Verdade do céu! Você perdeu! Eu te derrubo! A coisa é, Rackham... É um aeroplane muito bonito e... Você é meio de um diabo. Eu te derrubo de ferro e escuro, maldito! Fique de fora! Do meu tempo! Você cumprido! Você não pode me fazer isso! Eu te derrubo! Eu te derrubo! Meu nome é Clyde Blackburn. Eu sou um piloto. E um jogador. Eu sou George Rackham! Eu sou George bloody Rackham! Escute-me! Você é um jogador e um... É um jogador e um piloto. É um jogador e um piloto. Eu tenho que te dizer. Eu não sou uma pessoa muito honesta. Eu não sei. Bem-vindo ação! Eu sou Wilson, por exemplo. Você deve ser George Rackham! Sim, eu sou Rackham. Eu sou seu mole. O que é isso? Vamos pegar essa caixa no ar. Você vai pegar o Dracham, o sonho da 4ª de Windsor. É certo. O que é isso? A Bristol foi tudo que foi apresentado para ser. Uma pura alegria para voar. Foi um dia brilhante e solto. E tudo foi feito. Tudo muito bonito. Vamos ter que controlar isto. Para baixo, para cima. O que? Novo objectivo. O que você está falando? Mulheres! Isto é uma avaliação de teste. Você precisa seguir a rota que aquele avião está colocando para você. Ok. 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 O objetivo completo. Agora vamos ver o que é o jovem. Estão com os jovens. Estão com os jovens. Estão com seus cavalos. Ok. Quase a distância. Porém. Estão com os jovens. Um grandeiro! Estão com quem está conseguindo. Guarda. Estão com as penas de guerra. Estão com os jovens de sábado. Que caro! Estamos aqui a testar como se estivessem numa situação de combate. Eu a explodiria aproximei muito o avião. Acho que me aproxima muito do avião. E então cabute. Acabei de explorar. Pensei que ele avançasse um pouco mais. Ai! Vai atender aqui novamente. Você está começando a me encontrar? Que caro! Vai atender! Vai atender! Não deixe-lo sair de fora. Vamos ver o que mais ele tem. Apenas fique com ele. E a coisa vai desta para mim, não é? Aí está. Portanto agora é a rebentar isto. Você vê esses atos na terra? Sim, eu vejo eles. Tente usar os atos na terra. Apenas estão atingindo os atos na terra. Ok, este não correu bem. Vamos tentar novamente. O que é isto? Vamos aqui centralizar. Parece que ainda há outro aqui do nosso lado direito. Vamos centralizar aqui. Ok. Está fixo. E agora? Não. Posso me perguntar uma pergunta? Claro. Por que George Rackham, sonor de Fultana de Winstack, soa como um americano? Eu vou-lhe dar um acento facilmente. Provavelmente vou-lhe falar francês antes de chegar aos pés. Eu sei. Você é um homem muito desesperado, Wilson. Qualquer alguém me disse? Eu vou-lhe dar uma metrata-feira. O que você acha? Nós vamos atrasá-los! Oh! 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 Isso é realmente perigoso! Cuidado para o demônio! Um já está. Um já está. Boa. Boa. Já está. Já está. Vamos aqui arranjar o avião. Vamos agora aqui mais cima. Apenas o avião. Dê-nos uma arma para tirar algo fora. Prepará o que você tem de frente. Quero Jerry. Eu o vejo. Calma em seus dedos. Se inscreva no canal. Por cima por cima por cima. Bora Bora Bora. Um já tá. Estamos por este lado. São dois aqui deste lado. Não consegui. Vamos tentar desistir. Vamos tentar acertar. Bora Bora. Vai vai vai. Estão bem lá? Vamos lá! Estão bem lá? Vamos lá! Vem lá e se liga, pipo! Escolar! Muito fácil! Estou indo para o seu pedaço, Wignett. O que você acha que ele está indo? Por isso! Nós vamos lá atrás dele. Não conseguimos acertar. Ok estamos a voar novamente. O cara vai a fugir mas nós vamos atras dele. O que você está fazendo? Podemos voltar! Ah, para o inferno com a base. Ha ha! Pegue-se! 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 Deu-lhe que a roda na cara! Oh Deus! Vamos parar uma base inimiga? Mas agora tem anti-aireas como é que o nosso avião vai sobreviver a esta zona? Ok agora está a fotografar tudo. Estão bem? Estão bem? Estão bem! Vamos voltar para a base imediatamente! É assim que nós acidentemente descobrimos onde os alemães estavam mantendo suas reuniões por meio da fronte oeste. Ok. Foi aqui que eles descobriram que os alemães estavam então a proteger lá em aquela base. Tinham o armamento naquela zona. Vamos lá! Nós fizemos um bom trabalho! Nós recebemos medalhas por isso! O que é que ele deveria estar lá? E quando o comandor vê essas fotos ele não importa. Nós fizemos uma ótima coisa! Nós podemos fazer isso de novo. Eu vou te fazer um negócio. Se nós paramos sobre isso, então você tem que me promessar que você me tornará em uma base. Eu tenho que me promessar. Eu preciso da tua palavra. Ok. Ele tem que fazer proteger. Se eles precisarem disso, o nosso personagem vai ter em tanto que trazer este voltação e salvo a casa. Pronto, aquilo é tipo mais rebelde. Não, eu gostei do cara. Mas ele era meio naíbe. Senhor, você pode ter que olhar isso. A dor de vida, o teu homem deve ser um. Querido? Er. Eu amo você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho